Vixe, bugou todo o meu celular aqui Eu vou mandar um comentar ai, vou dar um salve nos comentários Clica com o botão direito É, botão direito e abre nova guia Como que fica em primeira pessoa aqui? Qual que era mesmo? É, já abriu Vamo lá Qual o seu jogo preferido? Meu jogo preferido, cara, eu basicamente Eu gosto de jogo sobrevivência Independente do jogo que seja Seja sobrevivência pra mim, tá de bom Vamos lá, vai descer E agora, deixa eu ver aqui Eu gosto de descer no lugar pequeno Pra não Não chamar muita atenção Beleza É, porque sempre Lugar grande sempre tem gente Libera o som do pessoal quando cair no avião Ah não, cara, os cara azuis demais A zoeira do inferno A zoeira do inferno Ó, o Douglas vai colocar o canal Do Luiz Na descrição da live Aí cês cola aí na descrição aí, beleza? Pulei, metralha Pulou? Pulei Ô, louco Eu tava conversando aqui e esqueci, cara Eu ponho aqui onde é que você marcou Eu vou direto Nossa, vai cair nessas casinhas aqui embaixo Nossa, achei que era maior, né? Esse lugar aqui É, cê marcou Cê gosta de lugar pequeno Mas Isso aí não é pequeno Isso aí é O bairro que eu moro aqui Tá, já tem um carrinho pra nós ali já Já tem um carrinho É coisa a gente vada daqui Tem um carrinho e já tem neguinho caindo por aqui, não tem não? Deixa eu ver Não, mas caiu lá pro E Caiu uns três pro E lá que eu vi Mas não tão próximo, né? Ó, essa casa azul cê vai fazer ela, né? É que ninguém caiu aqui, tranquilo Eu vou fazer a casa menor aí Toda vez que começa uma partida começa a dar umas bugadas na voz É, buga a voz, buga tudo, cara E a live também Depois você restabiliza Ó, o gráfico tá no baixo Luiz, faz série de Minecraft Ó lá, Luiz O pessoal quer série de Minecraft seu canal lá, mano Ó, tem o que aqui, né? Série de Minecraft já deu, já, né? Pelo amor de Deus, cara Ó, o pessoal gosta ainda, mano Tem... Nossa, fala pra cê, cara Pô, se eu falar pra cê que eu não achei uma arma Não achou? Nada, nada Eu achei uma por enquanto Se eu achar uma aqui eu falo pra cê Beleza, eu tô Correndo aqui Eu já consegui andar de carrinho aqui nesse jogo, galera Ó, achei um capacete Boa Eu já consegui jogar esse jogo E quando eu tava no carrinho Eu consegui sair do carrinho e morrer Isso aí foi lindo Opa, capacete level 2, show Boa Eu tenho... Tem uma mochila aqui se precisar depois Se você não achar aí Ah, achei Já tenho uma mochila aqui Vixe, arma eu não achei também, hein? Nossa, aqui Eu achei... Tem uma pistola aqui se cê quiser Não, não, de boa Tô com uma arma boa aqui já Gasolina Depois faz uma live jogando o Ribbon 6 Então, depois nós vamos pegar isso aí Ah... A gasolina é bom pegar ou não? Não... Não, né? Nossa, a gente caiu bem... Bem na onde o safe vai fechar também Aqui cê já luteou, beleza Aquela casinha menor ali do lado da casa grande cê luteou? Já lutei Agora a gente precisa... Ir pra um outro lugar Opa, tem uma ame tranca aqui Depois cê terminar aí Tem uma ame tranca aí? Tem, tinha Tem uma... Aqui ó Aí não tinha ainda não Só que tá sem bala Vixe, tá sem bala? Tá Eu vou ter que... Eu só tô com 30 Não, mas vamo... Tem bala aqui ó Vem aqui ó Vem atrás do... Da bota aqui ó Ah tá, beleza Ah tá, beleza Quem tinha visto essas... 30 bala já me ajuda já A metralha sai rushando A metralha sai rushando A metralha sai rushando Rushando é meio difícil hein Enzo Cara, falar pra você Eu tô tentando rushar Eu... Ó, não sei se cês repararam Mas eu tô gravando Eu tô assim ó Eu olho pros comandos aqui Os dedos O que que eu tô fazendo? Beleza, vamo lá? Vambora, eu marquei lá Vamo pegar o carro aqui Eu marquei lá pra gente Ficar mais no centro do safe Pelo menos a gente não Precisa se preocupar Cê tem que ir pra lá atrás aí Aí É que cê vai ter que ficar ligado Se tiver uns malucos aí Cê vai ter que sair tira Não, já tô meio... Problema é que eu sou o primeiro a morrer né Esse é o começo Tem como cê agachar Aí Não Não Me fica assim o filho da mãe Dá pra mim ficar sentado ó Do jeito que eu tô ali ó É Vai lutear aí? Hã? Vai lutear aí? Ah, vamo lutear aqui né Vamo aqui já Depois a gente só vai pra... Cê toma cuidado Cê toma cuidado Cê toma cuidado na hora que entrar Se não tiver uns caras escondidos Sempre morri assim já Deixa eu ver se é bala Não Tô com 30 balas só Não precisa de mais balas Eu vou fechar isso aqui cara Vou fechar a porta Se eu ouvir alguém abrindo a porta Eu já... É então Já lutearam aqui Já? Já porque... Só que a porta tava fechada Tô achando nada embaixo Ah não, 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 não Lutearam não Ah então de boa Achei um colete que eu tava precisando Nossa, casinha aqui me churuca Não tem nada Aqui tem uma 12 Não sei se cê gosta Não, não, 12 não Eu prefiro pistola do que 12 12 é... Cê pega de longe galera É meio complicado Até que roda bem no seu PC Não, tá rodando cara O... A live é que nem eu tô rodando no baixo e tal Fazendo a livezinha E tô tentando fazer com que a live saia bem da hora mesmo, tá ligado? Não tenha problema É, agora tá com um computador bom né Agora dá pra... Tá ouvindo? Jogar sem... Jogar sem sofrência Jogar sem sofrência Tem um kit aqui Eu vou pegar ele e depois eu vou dropar pra você Tá, deixa eu ver aqui Achei uma mira Tô com... Ó, tô com um carregador Um... Um kickdraw da SMG Carregador de pistola só Tô com 5 ligadura e um kit médico Pra ajudar Ah, você tá em kit já? Não, de boa então Vem A sua iDrop caiu lá na frente Deixa eu ver aqui como é que tá Quanto tá custando o pub agora? Cê sabe ou, Luiz? 56 ainda Eles não vão diminuir, né? 56 reais, galera O valor Bom, o pessoal que tá assistindo a live aí, galera É o seguinte, eu tô fazendo essa live aqui Não pra teste Porque agora é só terminar a configuração Nossa, Luiz, não assusteu não, porra Nossa, já ia meter bala, cara Eu vi o seu nomezinho aqui na... Hoje já ia falar, não, é agora É agora Fiquei que era carro, não Já luteou as duas casas? Já Parece que é tiro Não, né? Não Não Eu tô com o capacete número 2 ali, ó Tem um bagulho aqui, ó Uma mochila E a coronha tática da M416 Ah, não, não serve pra mim Nenhuma dessas daqui serve Deixa eu ver... 55, o Marcos Vinicius falou É, 55 e 90, se eu não me engano 55 e 90 56 Fiquei sabendo que não vão diminuir Nem tão cedo ainda É, e fora que A Microsoft e a Bruy Roller estão esperando sucesso aí Quando vir no Xbox Estão esperando o jogo explodir aí E ter aquele sucesso, tá ligado? Não Nossa É escola Vou ter que dar uma volta aqui Puta, mano Não, não, não Aí não Vixe, aí É escola e os prédios aqui, ó Tem as casinhas aqui do lado Aqui Eu vou mais pro centro do safe Aí a gente fica bem mais no... Dá um motinho aqui Peraí, deixa eu só avançar um pouco O que vocês colam aqui é um perigo, cara É a que mais tem coisa, né? É E essas casinhas, pelo jeito aí também Não é de se agradar muito, não Tem umas portas abertas? Não Por enquanto não Tudo porta fechada Deixa eu ver como é que tá os comentários No Xbox parece que vai ser 70 No Xbox Aí sim Retard, PC ou console? Cara, por enquanto console PC eu só vou começar a falar assim PC é a hora que eu começar a dominar a arte aqui do... Bagulho aqui Por enquanto a minha arte aqui eu não tô dominando nada, cara O pessoal até falou pra mim Retard, tu manja de PC? Mano, eu não manjo nem de configuração Eu tenho que mandar mensagem pro Luiz e pro Doug Pra tentar mexer nele, cara A porta tá aberta, tá aberta, tá aberta Não, não Não vi a janela lá Eu achei que essa casa aqui do lado tava aberta Então vou lutear essa grandona aqui Que eu gosto de... Aí eu vou lutear Até agora eu não escutei nenhum barulho de tiro, mano O cara deve tá tudo escondido Ó, lembra aquele lugar que a gente tava na outra, ó? É a mesma casa, mesmo estilo Ó, tem umas armas boas aqui ó, se você quiser pegar ó E tem analgésico também, ó Nem vou pegar isso aqui, vou deixar pra você Ó, tem um colete nível 1 aqui, se você não pegou Ah, eu já tenho um já Peguei Tem bala das 5.56 ali ó E as armas tá aqui ó, tá aqui ó Ah, boa Tem mira aí? Tenho, tenho mira Tô com mira já Tô com holográfico aqui Não sei porquê Mas eu acho que esse lugarzinho aqui Vai ser o lugarzinho que vai fechar a maioria dos... Do coisa aqui Tá ouvindo carro? Tô ouvindo não Eu sou louco de vir rastejando aqui, né? Deixa eu colocar aqui Ó, tem arma, tem bala, tem tudo aqui ó, se você precisar Dá uma olhada aí É que a arma agora tá de boa É que a arma agora tá de boa Precisa só de... Pra melhorar um capacete e colete Ah, então beleza, então eu vou pegar essas bala aqui Qualquer coisa Eita, peguei de tudo aqui Mas eu não era pra pegar tudo Depois eu dropo Tem um kit médico aqui se você quiser Eu não sei se tem Deixa eu ver aqui como é que eu tô a situação Eu tenho dois aqui Ó, eu tô com... Ah tá, boa Agora sim, agora... Ô, valeu, gol Obrigadão aí Dropar isso aqui Que isso aqui não prestou pra nada Pra dropar como é que eu faço? Só jogar fora? É, você aperta o tab Aí você segura o que você quer jogar fora E põe pra mediações ali Do lado de esquerdo Ah tá, pro lado vazio, né? Ó, eu tô com um kit médico e 10 ligaduras Ó, fechou aqui perto da gente, ó Esse kit médico aqui, você vai pegar? Não, pode pegar, eu já tenho dois Mochila level 1, não Tá com a mesma que eu tô aqui Peraí, tá ouvindo? É o... O bombardeio ali Tá, ah... Foi escrito, Luiz, olha lá Já ganhou inscrito aí, tamo junto É, eu vi aqui Aldinho, Aldinho Gol do Vasco Saiu a data do Pub pro Xbox One? Ainda não, galera Infelizmente ainda não Mas eu creio que o Xbox X saindo Eu acho que sai junto Vai sair o ano que... Vai sair o final do ano, né? O Pub, o Xbox Então, mas estão falando que vai sair... Eu acho... Isso aí é eu, metralha Eu acho que quando sai o Xbox X Que é dia 7 de novembro Eu acho que coisa de mais uns 10 dias no máximo sai junto Ah, é Eu acho que os caras estão esperando isso Como que vai ser mais forte Não vai ser mais... Mais... Mais forte, né? Vai ter mais desempenho... Desempenho... Os caras já vai... Já pra... Nossa... Estão esperando Caramba, mano Eu escutei barulho Eu vi o nome do Luiz lá em cima De repente aparece o cara na minha frente Nossa, já ia meter uns... Uns headshots E aí, vamo embora? Vamo, vamo, vamo Sai fora daqui, caramba Não sei onde está o carango agora Tô do lado aí Aqui Deixa eu ver onde eu vou... Como a gente vai mais ou menos Tem gasolina suficiente? Tem, está cheio Boa Deixa eu ler os comentários aqui Vou ver se arruma esse PC velho meu Pra comprar esse game aí Pô, arruma aí, cara Metália, o pulvo tá bem... É... Bem otimizado Ou ainda não? Ainda não, cara Não, ainda não Muito... Tá muito... Muito bugado ainda E fora que esse aqui, ó Por exemplo, ele tá andando aqui com esse bugzinho Se ele cair e capotar, nós morre Nós morre Nós vai morrer Nós vai morrer Foi o que eu falei Se ele capotar, nós morre Foi falar? É, se ele capotar, nós morre Bom, agora... Tem 34 vivos Quer dizer, a gente tá mantendo a... A liderança aí Bom, galera Dá uma divulgada aí na live aí Pra gente dar aquela... É... Deixa o like aí Se inscreve no canal Pera aí, pera aí, pera aí Ah, é moita, não é? Ah não, é moita Pode ir Vai dando aquela divulgada Apoiando a gente aí, galera Pra gente continuar aí com as lives de... De PC aí, cara Eu tô gostando de fazer live no PC, tá ligado? Ah, é bom Tá bom Tá bom que você interage com o pessoal É, o pessoal aí sempre convertando aí Que nem no caso aí O Gu O Joker Gameplay O Dinho Marcos Vinícius Né? Tamo junto aí, galera Que área aberta aqui Que cara Vamo lá Vamo ver que vai Onde você marcou bem na ponta Do... Do... Do azulzinho Tem uma casa... Umas casinhas pequenas Será que não vai fechar por ali? É... Eu sempre marco no centro do safe Que é mais ou menos onde vai fechar Mas... Tem hora... Aí quando chega assim Quando tá diminuindo Ele muda a posição dele Só que ficar em área aberta aqui Não é muito bom, não Será que a gente ganha essa bagaça? Vamos ver, né? O Dinho tá falando pra eu vir comprar o Arma 3 Falou que é muito top O Arma 3, ele é mais simulador de guerra, né? Parece que o mapa 3 é estilo esse jogo, né? Mas ele é bem mais sniper, parece Ó a casinha boa, aí, ó Só olhei a árvore ali, eu pensei que era alguém Você viu o que que tem ali embaixo, ali, né? Eita, que você que jogou? Não, não, não foi eu, não Tem alguém aqui, então Só que eu não sei onde tá Deve tá aí dentro, não tá? Não, não tá, por enquanto não Eu entrei dentro da casa aqui, tô esperando Ixi, mano, onde esse cara tá, véi? Ai O cara tá jogando granada, faltou um quanto é lado aí, o filhado da mãe Quer... Quer ir embora? Pega o cara, sai vazando Antes que ele vem Vai, vai, vai Eu não sei onde ele tá Vai, vamos, vamos, vamos Ai, demora muito pra... Caramba, velho, o cara meteu o sarrafo mesmo Não consegui localizar ele, cara Vê se você acha algum lugar aí Ó, você fechou pra cá, vou marcar aqui, ó É bom, galera, eu tô aqui Alan... Obrigado, né O Fortnite curtiu, metralha? Curti, cara Curti, ficou bem da hora Olha lá, os caras estão falando pra nós andar Sai fora, anda O Dinho sempre dando dica, cara Vaza, vaza, atira, atira Nossa, eu vou morrer Nossa, eu vou ter que quente a minha vida agora Não dá pra usar, cara Vamos parar em alguma casa aí, vaza Uma casinha aí Apesar que ela é pequena, né Não, mas só pra nós recuperar a vida Nossa, eu fiquei sem capacete, cara Tem energético aí? Não, só um, cara Eu só tenho a ligadura Só tenho um energético Tá louco, não dá pra usar mais a ligadura? Dá pra usar só uma ligadura? Você usa ela até ficar 75% da vida Eita, agora lascou, hein É Por isso que tem energético O energético serve pra você... Não, não tem Pra... Pra aumentar os suas vidas e dar os poucos Vamos deixar o carro Vamos deixar o carro? Deve deixar esse carro daí E os caras vão marcar, não é com o carro agora Onde será que os caras fechou, hein? Ó, fica perto do mato O Jim tá falando É, eu sei O modo que vai ficar perto do mato agachado Vê Porque a gente vai ter que ver onde vai fechar aquilo Ó, aqui é... Vai fechar pra lá, vai fechar lá pra frente Onde eu marquei mais ou menos Será? Mas vamos ver Vai tá fech... Ai, vai vir ainda Deixa eu ver aqui Nossa, não dá pra... Não tem uma casa Não tem nenhuma casa pra gente ir Uma com um lugarzinho menor pra gente ir Seria, no caso, bem no meio Mas os caras vão querer ir aqui no meio Né, você viu? A gente tava aqui já Os caras já estavam todos em volta ali Deixa eu ver aqui Fica perto do mato, mano O Jim sempre falando ali, ó Sempre dando... Acho que ele joga bem, né, cara? Seria bom Quer entrar aí junto, Jim? Entra aí, cara Tem um cara aí, metralha Tem o quê? Hã? Eu nem entendi o que ele falou Tem um a cada aí, metralha Não entendi Tem um cara aí? É isso que você falou? Deixa eu ver aqui Procura se abrigar atrás das árvores Beleza, vamos lá, então Toda vez que eu jogo sozinho nesse jogo Eu sempre fico no top 5, velho Nunca ganho Difícil? Tô sem capacete nenhum Os caras conseguiam arrancar o capacete, mano Ó, tem uma casinha ali na frente Só que o bom seria a gente ir pra cá, cara Onde é que a gente veio, mano? Não, a gente tá a casinha Tem uma casinha ali do lado, ali, ó Não, a gente foi, né? Não naquela Lá na frente mesmo, aqui, ó No caso Ah, não, mas o gás tá lá, ó Olha o gás vindo aí, ó Ah, tá Agora vamos esperar ver onde é que vai fechar Olha lá Onde fechou, ó Puta merda, velho Fechou lá, hein Vai lá? Vambora Vamos lá Só que a gente tem que ser rápido Porque o gás, quando o menor vai fechando o safe Mais o forte, o gás fica Ele vai arrancando mais vida Só que a gente tá indo em direção, galera Onde é que a gente tava indo, né? Quando sair pra PS4, dá até pra sair uns 300 conto Com certeza, cara Olha aqui atrás da árvore, atrás da árvore Com certeza 300 conto Nossa, é a área aberta, cara Nossa A área aberta Complicado, viu Mais que a gente tá longe do safe Carro, carro Cara, deve ter milhas aí, cara Com certeza Carro, carro Ó, eu tô escutando o tiro lá Lá, lá na frente, ó Lá na frente, tá vendo o carro? S, vai ter Ó, E A minha milha não é no carro lá, ó No E Isso, ó Ele tá indo pra casinha lá, ó Tá vendo? Vamos ver se vai ter tiro, vamos ver Olha lá, o cara Os cara bateu Os cara desceu, ó Desceu dois, ó Viu lá? Vi Vai querer ir lá? Eu vi lá O carro parado A gente vai ter que ir, não vai ter jeito Vinha lá Dessas casas aí Eles estão esperando, olha Porque fechou É o último safe Ou não? Tem que não acreditar os malucos Vão ficar safe? Eles estão naquela casinha ali, cara E agora? Como é que é o Wi-Fi? Eles estão naquela casinha ali, pai Vamos ver Eles estão estes Ó, uma agachada Nos cara vai ver a gente daqui É só que a gente vai ter que dar uma corridinha Pelo menos até a próxima casa ali, ó Eles estão dentro dessa primeira casa Onde é que o carro tá parado Da primeira casa ou da casa? Da segunda Da segunda Onde é que tá o carro? Ai É É Dá pra ir de boa Dá pra ir rastejando O problema é se ele já tá vendo a gente, né? Não Ó, saiu Eles vão pegar o carro de novo Ele tá agachado Ele tá agachado Ele tá agachado Tá agachado? Você consegue Eu só tô vendo um O outro vai ter que sair da casa Vou atrás dessa arvinha aqui, ó Fica isso Ó, o pessoal tá pedindo Ó, o gás atrás Gás atrás Eu já vi Já Já tá Vai ficar de boa, né? Já vai pegar No safe Já Eu tenho que tentar matar os caras E pegar o carro deles Boa Eu tenho que pegar os caras agora O cara tá baixado Um cara aqui, ó Um cara aqui, ó N.E. Entrou na casa aqui, ó Entrou Entrou na casa Ó, mais outro aqui, ó Eles vão passar Eles vão passar pela gente aqui, cara Boa Caiu O outro tá ali, ó Na outra casa Ele tá dentro da casa Ali, o outro tá agachado Atrás do carro Fica na moita Olha, ela saiu pra fora Ele tá indo pra Ele tá indo aqui pela Pra Pela SE, né? Ele tá vindo aqui, ó Na minha esquerda Aqui, ó Deixa eu tô sem bala, cara Sem bala? Olha lá Aonde? Jogou a granada Jogou a granada Peraí, peraí Ó, caiu Caiu, caiu Vai matar ele Pode matar Pode matar Ele tá Ele tá nessa Isso, essa parede Essa Aí, atrás de você Atrás de você Boa Ajuda aqui Ajuda aqui Tá atrás de você Vou ficar na moita aqui Puta O gás tá vindo, cara Não tá vindo? Não, ele vai fechar Ai, caramba Trinta segundos Ah, nós vai morrer Pro gás, cara Ah, o carro tá ali Vamos tentar pegar o carro Vamos pegar o carro Sai fora Boa Enche a vida, enche a vida Rapidão Peraí Fica agachado Não fica, enche a vida Ah, não tem ninguém, né? Não Vambora, então Vamos pegar o carro Vambora Caraca, galera O bagulho foi tenso Ó, um cara ali, ó Aonde? Ah, é... NE60 Sai da árvore Vamos correr, vamos correr Vamos correr Deixa ele Vaza, vaza, vaza Tem outro carro, outro carro O carro não anda Deixa ele, vai morrer com gás Vai morrer com gás Vambora Agora não é, fica esperto Eita, carro Ai, cai Caiu Caiu? Cai Já era, morri Já morri Pode ir ou ser Ixi, mano Já era Puta, galera Eu fiquei por último Tenta salvar aí O cara tá vindo no meu corpo Ele tá na moita Ele tá na moita Ixi, agora não sei falar pra você Tá no N N Espectador, vamos ver Boa Tá sem vida Isso, só fica aí Fica na Moqueado Pelo menos o safe não vai pegar o C Se der tempo de sentir a vida Tá, vou tentar aqui Um kit médico aí Não, vou no kit médico Tem a ligadura Boa Boa Bem na beira Entendeu? É Eu vou bem na beirada e ficar só olhando Eles ficam numa moita Os caras não te ver O carro tá ali Você tá só com essa arma agora? Tá sem bala? Eu tô com essa outra aqui Deixa eu ver Então Isso Isso, vem essa Só que eu tô sem bala nela Vamos ver galera Caraca Dá uma olhada nos comentários Eita Pior que se neguinho tiver com a mira boa Eu tô na roça Eita Tem um cara perto aí Tem, ouviu o tiro Vamos ver Onde ele tá Nossa, ele fechou o safe, cara Putz Ele tá agachado Deve tá agachado Se filha da mãe Tá Não tem muito o que fazer, cara Não tem Um minuto e dez Vai se arrastando Caraca, velho Nossa, tenso demais Fica tenso Chega nos últimos Agora fica tenso Nossa Tá aqui, ó Tá na minha direita Aqui, ó Putz Putz Que eu parei Onde é que esse cara tava? Ah, ele tá do seu lado ali, ó Aonde? Tchau 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 Tchau